Pelo menos uma das coisas que mais me marcaram assim como trader é a questão de uma gíria do mercado, acho que o pessoal que está aqui conhece, que é o mão de alface. Então o que é isso? Você está em uma operação, ela vai a seu favor e você não consegue segurar aquela posição até um alvo específico, que tem um payoff bom, está ganhando 2 para 1, 3 para 1, 1,3, um payoff positivo, você sai antes e aí na sua média, quando você vai calcular, fazer uma auditoria dos seus trades, isso acaba caindo um pouquinho. De onde vem isso, Dani? Por que existe esse mão de alface? Na verdade, Felipe, atrasar uma recompensa é muito difícil para o cérebro humano, muito difícil mesmo. Você, quando tem um lucro acumulado já, você está em uma posição e ela está na sua direção e você já tem o dinheiro na mão, conseguir gerar um comportamento para, vou segurar o papel, vou segurar essa posição para eventualmente ganhar mais, sabendo que aquilo pode retroagir, é muito difícil, é muito difícil porque a recompensa, atrasar a recompensa significa você atrasar um sistema que nós temos de recompensa que é muito forte. Nós temos químicos na nossa biologia que fazem com que nós fiquemos muito excitados com o êxito, com a recompensa e aquilo naquele momento está acontecendo e a pessoa não está conseguindo lidar porque é muito forte, literalmente é muito forte. Outro aspecto também que faz com que as pessoas não consigam fazer isso é porque normalmente está relacionado a prejuízos acumulados. Então, se a pessoa tem prejuízo acumulado, qualquer lucro que chegue, ela quer se apropriar dele, faz todo sentido. Então, normalmente a mão de alface tem uma relação muito direta com o status financeiro da pessoa naquele momento ali. Fora isso, a questão da recompensa, do atrasar a recompensa que não é trivial para a nossa biologia. Faz total sentido, né? E eu estava pensando, realmente, você vai ter um dia ruim, uma semana ruim, aí começa a ter o ganho, acho que o alfaçamento, para a gente brincar aqui, fica maior, né? Você começa a querer fechar antes, que tem tudo a ver com não conseguir segurar aquela posição pelas perdas e também porque é antinatural, né? A gente quer ter a recompensa na hora, a gente quer ter o doce na hora, acho que é isso que você quis, né? Exatamente. Acho que é desse lugar, né? Na verdade, essa crise de recompensa, esse pensamento sobre a recompensa e o nosso sistema, na linguagem mais científica, o nosso sistema dopaminérgico, eu acho que estaria até na origem do subprime. O subprime, na verdade, foi realmente resultado disso. quando nós, se nós olharmos sobre uma ótica biológica, já que as pessoas eram instadas a, vou, vou, tenha sua casa agora, mas no futuro os juros vão subir, no futuro distante você vai ter um problema, mas agora você vai usufruir disso, é muito difícil você ir contra isso e pensar num futuro que ainda está muito distante. O cérebro não sabe precificar o tempo dessa forma, até porque esse conceito de tempo é uma criação que o cérebro faz, né? Na verdade, é quase que um processo cognitivo que ele faz para a gente ter essa percepção aí de tempo. Então, é bem complexo. Eu achei bem interessante o subprime linkado ao sistema dopaminérgico, é isso? É, exatamente. É bem legal. Mas se nós pensarmos assim, dermos um zoom out assim, nós podemos fazer esse tracejado e faz sentido. Cabe uma tese de doutorado sobre isso, acho que seria bem interessante a gente pensar nisso. Mas você me falou, me lembrou também um outro aspecto aqui, que talvez tenha a ver com o subprime também, que é a esperança do mercado voltar. Aquele trader que tira o stop e fala, tá bom, eu não vou fechar agora, eu vou esperar, porque daqui a meia hora vai voltar e eu vou ganhar. E aí perde-se tudo, tem aquele dia horroroso, aquela tragédia. Isso tem a ver com o quê? Essa é uma questão parecida com o subprime, o subprime individual? O que é outra coisa? Não, não. Na verdade, isso eu consideraria que tem a ver com a arquitetura da memória, porque a memória tem várias características, e várias características da arquitetura dela definem muitos vieses comportamentais e heurísticas também. Heurísticas são, na verdade, atalhos que o cérebro usa para poder tomar uma decisão mais rápido. Então, por exemplo, quando você olha um preço que você entende, você olha para aquele preço, independente de você raciocinar sobre ele, mas no caso do pregão, do operador, ele está raciocinando sobre ele, ele olhou o preço e falou assim, não, vai voltar. Não precisaria nem fazer isso. Ele é como se ele estivesse fazendo um ancoramento, o termo usado pela economia comportamental é esse, que é, uma vez que eu ancorei um preço, na verdade, o marketing usa muito isso também, quando ele mostra um preço para você mais caro, um preço mais barato, ele ancorou você. Então, o ancoramento faz com que sejam gerados comportamentos automáticos na direção daquilo ali. E aí, na hora que o comportamento emerge, o cérebro, ele conta uma história, a historinha que nós contamos, ela pode ser qualquer uma, mas, na verdade, o que existe é, eu tenho um processo que está gerando, um processo que está gerando um comportamento, mas que está ancorado em uma determinada coisa. E aí ele vai, ele vai agir dessa forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se expõe antes. Então, assim, pensar dessa forma, ou seja, quando você pensa sobre algo, quando você faz uma comparação, ou quando você olha um topo, olha um fundo, um suporte, você está colocando no seu sistema, você está fazendo um input no seu sistema de informações que o sistema vai usar no output dele. Ele vai pegar aquilo que você se expôs, que você viu, e vai gerar um comportamento, vai gerar um comportamento baseado naquilo. Então, a arquitetura da memória, ela define muitos aspectos comportamentais, é interessante entender, é importante entender isso, mas é mais importante ter estratégias para bypassar isso, para dar um bypass nisso. Nunca escutado o termo ancoramento, achei bem interessante, mas às vezes você olha, você cria uma narrativa ali, aquele topo, aquele fundo, aqui vai segurar, ou aqui vai, e o negócio às vezes não vai, e você fica esperando que volte justamente para esse ancoramento, achei interessante essa percepção de falar isso. E aí, uma questão é, será que dá para fazer um anti-acoramento, por exemplo, você criar uma narrativa diferente, você falar, olha, eu estou imaginando que esse topo aqui vai segurar e o preço vai cair, mas criar uma narrativa falando, olha, e se ele não segurar, né? Tem um motivo também para ele não segurar, talvez reforçando um outro... É legal isso? Sim, é legal. Quando você coloca um si, então, na história, muda muito, muda muita coisa. Mas assim, eu acho que a melhor estratégia é o controle emocional. O controle emocional, o que eu digo é, a emoção que você põe quando você olha um número. Então, vou dar um exemplo. Você está olhando aquele número mágico, que é o número que você quer que o mercado volte, e naquele instante você imagina já o mercado voltando, você já imagina recuperando o prejuízo, você já está imaginando um cenário. Tudo, toda essa imaginação, ela gera respostas emocionais. Quando eu digo respostas emocionais, é químicos que são colocados na sua fisiologia. Por quê? Porque você está imaginando uma coisa futura, só que para o seu cérebro, aquela imagem que está sendo gerada, nas partes que processam ela, ela não sabe distinguir se aquela imagem ela aconteceu ou não. Você construiu aquela imagem, então aquilo gera emoção para você, gera, coloca, inclusive, dopamina no sistema. Uma vez que você emocionou, o sistema ele fica mais forte. Então, a forma de você contornar as coisas, sem dúvida, é você monitorando primordialmente a sua fisiologia. Ou seja, se eu estou percebendo que está acontecendo uma excitação, que eu estou percebendo que assim, que eu quero muito algo, que você já sabe, se você tiver um preparo, que aquilo vai ter maior impacto comportamental. Então, a estratégia é monitorar isso, monitorar o quanto de atenção você está colocando, que na hora que você coloca uma atenção demasiada em algo, você gera emoção naquilo. E quanto mais emoção, mais o sistema fala, uau, ele está querendo muito isso, isso vai acontecer então. Então, o sistema, mais geral, vai usar isso de um jeito mais forte. Não sei se eu expliquei bem, eu posso explicar melhor. Eu entendi. Você criou essa imagem, então se você souber que você criou uma imagem, já é um primeiro benefício legal. Eu criei essa imagem. Ela faz parte da minha memória agora e ela me traz uma série de emoções, de questões ali que se eu conseguir monitorar isso de alguma maneira, isso vai ficar legal. Gente, brigadão pelo tempo de vocês, espero que tenha servido para melhorar seu trade. Obrigado. Tamo junto.